Tenha calma Eu pensei que tava me chamando Oi gente, tudo bom com vocês? Ah, quase, já começaram Aqui é a Davi do canal E hoje a gente vai fazer O MC's Na escola, a parte 1 Então gente, a gente A gente vai iniciando o vídeo Por aqui, se você gostou Deixe seu like, siga minhas redes sociais Instagram, Facebook, Music, Twitter Que Foi mal Então, bora pro vídeo Ae seleção, eu vivo dizendo O moleque do Cintz Lançou mais uma Bom dia, irmãos Já entendi, Kevin Parou, chega Tá, tá Kevin, já entendi Turma, hoje nós vamos fazer Um trabalho em dupla Lã, você vai fazer com quem? E você, Loma? Fala, Bery Desse jeitinho Um ar Livinho? Não, não é nada Ah, Pedrinho Quanto tempo Bom, gente Agora vamos fazer A prova Ludmilla Tá no meio da aula E Na verdade O que é isso? E você tá brincando com isso? O que é isso, Ludmilla? E você vai fazer o que com ele? Eu vou comprar ela na cantina Me dá um, então Já gostou Eu sou professora, né, Lud? Te dá, professora Tá Como eu ia dizendo Vamos fazer uma prova oral Vamos começar primeiro com o Lã Eu? Lã, como é abrir em inglês? Professora Errou Peraí Lã Você acertou Palmas, gente Palmas O Lã acertou Tá, turma Chega Parou E Livinho Faz um ar pra mim Pega um copo de água pra mim, por favor Aqui, professora Obrigada, Livinho Ai, toma! Aí, seleção Eu vivo dizendo O moleque do CITS Lançou mais uma Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like E se vocês quiserem mais um Eu faço E Tchau, até o próximo vídeo Que Deus quiser